A CIDADE NO BRASIL Até esse tal Mikael chegar, matar o Klaus e acabar com o controle mental Controle ou não, o Stefan está cheio de sangue humano, tá? Muita coisa Já tiramos ele uma vez Isso é diferente, não é só a reabilitação A humanidade acabou, a luz apagou Toda vez que eu olho para ele, parece que eu vou quebrar E eu não vou dar essa satisfação para ele O que é isso? Está sentindo? É o externo, uma placa sólida de osso Bem aqui, logo abaixo da costela É o caminho para o coração de um vampiro Eu faço o que precisar que eu faça, Helena Ninguém vai machucar você Principalmente o meu irmão Que olhar é esse? Que olhar? O meu irmão está ali, paquerando a garota E você está com ciúme Eu não estou com ciúme Sei que o Damon vai adorar Eu não estou com ciúme, Stefan Me enganei então Quer saber? Eu vou embora Não tem uma luta justa entre nós, Damon Lembre disso Padre Abre a porta Não dá, não abre Vamos, antes que exploda Peraí, peraí Me dá, eu consigo Não, me deixa Damon, vai Helena Você quase virou churrasquinho O mínimo que eu posso fazer é o curativo Pronto Fez seu papel direitinho hoje Fez a Rebeca ficar babando por você e os marshmallows É, antes dela me empalar Achei que estava muito bêbada para anotar Eu estava fingindo, tá bom? Eu também Pronta para ir, Helena? Fez um ótimo trabalho hoje Sinto muito pelo carro Que chato Essas imagens contam uma história Para saber a história Tem que decifrar as imagens Deslechada Cala a boca, não tenho prática O fantasma Mason Lopold Disse que a caverna Levaria até a arma Para matar o Klaus É, mas o Mikael não tem uma arma? Tem O que quer dizer que a parede Nos levaria ao Mikael E a gente já achou E já apertou Tá morto No mínimo Essas imagens podem nos dizer Que arma é essa? Então a gente só tem que descobrir O que significa Aham, tô bem Mas não posso falar agora Vou esperar no bar É o Stefan? É, eu Lindo que mudei as regras Mas pode deixar Sei o que eu vou fazer Como é que você foi deixar ele sair? Deixa comigo, Helena É, beleza Hora de confessar Por que você foi me soltar? Achei que precisava de um abraço Sabe que a Helena vai te odiar Por ter me deixado sair E nós dois sabemos Que você se importa O que ela pensa Talvez eu quisesse Que se lembrasse de como Era a liberdade Antes do Klaus tirar de você Enquanto o Klaus viver Eu vou fazer o que ele mandar É o que eu tô dizendo, Stefan Você desistiu, cara Talvez eu possa ajudar São os irmãos Salvatore Eu presumo Mikael Sou compelido A fazer o que ele manda E ele manda Eu ficar de boca fechada E você vai morrer, Damon Posso atrair Klaus e volta pra Mistic Force E aí está o ponto fraco Ai, Damon, o que é? Achamos o Mikael Como? Não sei Acho que é coisa da Catherine Anda, chuta, berra, grita Eu sei que tá ensaiando o sermão O dia todo Não vou gritar com você Por que não? Eu fui pelas suas costas Libertei o Stefan E quer saber, deu errado Ele tá ainda pior do que antes Só que agora Ele tá do nosso lado Eu não tô zangada Tô cansada Sai do... Acho que a arma do Mikael É uma estaca Porque ele falou alguma coisa Ela deve ter sido feita Do carvalho branco Antes dele ser queimado Então eu tinha razão No fim de tudo A parede nos levou ao Mikael Acho que trouxe a Rebeca Pro nosso lado O que descobriu dela? Que ela é só uma garota Que... Perdeu a mãe Muito cedo E é capaz de amar Desesperadamente Mesmo que isso a consuma Eu não tô zangada Por você ter soltado ele, Damon Acho até que é você Quem vai salvá-lo dele mesmo Não vai ser porque ele me ama Vai ser porque ele ama você Posso contar o resto da manhã? Claro O que explica o resto tem gente Que eu encontrei Erro Quem vai ser que eu Vai ser que eu Eu bancar o resto O que ac lover